Música Alma de Cristo Santificai nos corpos de Cristo Salvai-nos, sangue de Cristo E nebriai-nos Água do lado Queira-se apresentar a candidata aos postos perpétuos Irmã de Leta Maria Da comunidade dos pequenos irmãos e irmãs De Jesus e Maria Vós me chamarás de Isaquias, todo o Senhor Minha filha O que pedes ao Senhor e à Santa Igreja? Que possa perseverar até a morte Na vida evangélica desta família religiosa dos pequenos irmãos e pequenas irmãs de Jesus e Maria Reconhecida pela igreja Seguindo um Cristo como esposo O que pedes ao Senhor e à Santa Igreja? O que pedes ao Senhor e à Santa Igreja? O que pedes ao Senhor e à Santa Igreja? O que pedes ao Senhor e à Santa Igreja? O que pedes ao Senhor e à Santa Igreja? O que pedes ao Senhor e à Santa Igreja? O que pedes ao Senhor e à Santa Igreja? Para o bem de todos aqueles Que o Senhor me dará a graça de encontrar Seguindo a palavra de Deus É a tradição da Igreja Católica Romana Te prometo a benaventurada vida eterna E a gloriosa imortalidade Na Santa perseverança Amém 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 E aí com vontade os impactos de vossa filhinha E guardai-lhe o seu caminho Assim, quando chegarem ao tribunal do reino eterno Nãoوا as palavras do juiz Mas escutem a voz do esposo convidando-a para as mãos e as eternas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha caríssima, de hoje em dia, tereis tudo em comum por nós, pois agora fazes parte plenamente desta família religiosa, dos pequenos irmãos e pequenos irmãs de Jesus Maria. Amém. Amém. Amém.